Alexa, que horas são? São duas e trinta e cinco da manhã. O que você está fazendo acordado essa hora? Pois é, hoje a Alexa vai decidir pra onde eu vou de carro às três da manhã. Alexa, direita ou esquerda? Esquerda. 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 Bora virar a esquerda aqui, galera. Dei até a câmera pra Natália ficar segurando. Tá, agora vamos lá. Alexa, direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. De novo? Pois é, ela quer que eu vire à esquerda. Vamos virar à esquerda. Alexa que manda aqui, ó. Vamos virar aqui à esquerda. Oi, beleza. Estamos numa outra rua aqui. Inclusive, bem vazia, amor. Bem vazia. É, não é de se esperar diferente de um horário desse, né? Beleza, galera. Vamos perguntar. Alexa, direita ou esquerda? Direita. Direita. Então, bora virar à direita, né? Meu Deus do céu, véi. Olha isso, rapaziada. O que é isso, amor? Eu não sei o que é isso. Não faço ideia, não faço ideia, sério. É alguém com alguma coisa branca na cabeça, mano. Ai, véi. Não, sério mesmo, meu bem. Vambora. Vambora. É melhor a gente ir embora daqui, sério. A Alexa trouxe a gente pra um lugar muito bizarro. De verdade, muito bizarro. Eu acho que, sinceramente, não vale a pena a gente ficar... Ficar nesses lugares assim. Toma, segura a câmera aí pra mim e vambora, de verdade. Vambora, porque sério, eu não quero ficar andando desse jeito na cidade. Alexa, escolha um número de um a dois. Dois. Dois? Dois. Então, dois e a esquerda. É. Então, eu tenho que virar à próxima esquerda? Próxima esquerda. Tá, essa aqui não pode porque é contramão. Então, é na outra. Na próxima esquerda, a gente já vai virar pra esquina. Começou, então, o desafio pra ver aonde a Alexa vai levar a gente. Ai, galera. Meu Deus, esquerda, né? Então, eu tenho que ver aonde pode virar a esquerda. Você acha que essa rua aqui pode, não pode? Não, essa ainda não. Não, essa ainda não. Meu Deus do céu. Essa ainda não. É na outra esquerda ainda. Aqui ainda é contramão. Então, tem que ir mais pra frente, mas a próxima esquerda que tiver, eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar. Próxima rua que puder entrar à esquerda, eu vou entrar. Essa próxima aí já dá. Essa próxima já dá pra entrar à esquerda? É, a próxima ali na frente já dá. Então, nós vamos entrar. É aqui. Aqui já dá pra virar à esquerda. Aqui já pode. Então, bora. Ô, tá ficando de noite, mano. A gente podia ter feito esse vídeo de dia. Imagina fazer ele de noite. Beleza. Entramos. Entramos à esquerda. Que estranho, a gente tá passando... A gente tá meio que passando dentro de uma cidadezinha, não é? Sim. Que estranho, mano. Tipo, a gente tá passando dentro dessa cidade e não acaba, mano. A rua, ela simplesmente... Mano, posso te falar uma coisa? Hã? Aqui já é outra cidade. Sério? É. Ô, tem um lugar pra entrar aqui, ó. Caraca. Mano, é aqui. É esquerda aqui? É, onde tá esses carros aí, ó. Caraca. É onde tá esses carros aí, você tá sentado, mano. Mano. Tem uma rua desativada, mas é aí, mano, que ela pediu pra entrar. Meia escura, né? Que estranho. Mano. É aqui mesmo. Você tá zoando que é aqui. É, era a próxima à esquerda, era essa. Pera. Ai. Meu Deus, eu bati o carro. Nossa, mano. Meu Deus do céu. O carro até bateu, rapaziada. Mano, por que que o Alex tá... Caraca, mano. Pera aí. Ô, Vini, pega a lanterna dentro da sua mochila. Pega a lanterna dentro da sua mochila. Quer segurar aqui o celular? Deixa eu segurar. Beleza. Fechei a mochila. Vamos ver se não estragou o carro aí. Meu Deus, mano. Que bizarro, rapaziada. Deixa eu ver. Ah, é uns negocinho, ó. Olha isso, rapaziada. Foi aqui que o carro bateu, ó. Tá vendo? Amassou o negócio ali embaixo, ó. Amassou mesmo? Olha ali embaixo. Tá vendo ali embaixo? Caramba, mano. Caraca. Galera. Como, mano? Oi. Você reparou que isso aqui é uma igreja e tá tudo escuro, só tem tudo? Como assim? Aonde? Mano, é uma igreja abandonada, mano. Meu Deus. Caraca, mano. Tem uma igreja abandonada aqui, rapaziada. Olha isso. Gente, só a cruz tá ligada. A igreja tá toda desligada, véi. Mano, que bizarro. Mano, abandonadaça. Nós estamos em outra cidade. Eu olhei na localização aqui. E aqui tem um cheiro estranho, sei lá. Véi. Eu tô realmente de cara, rapaziada. Eu tô realmente de cara. Vocês acham que a gente entra lá dentro? Que isso? Você já tá aí dentro? E aí, daí? Como é que você entrou aí, Vini? Tem como. Você pulou? O que você fez? Não, mano. Aqui, ó. Aqui dá pra passar. Ah, dá pra passar. Calma. Não vamos. Não vamos. Vini, vem pra cá. Vem pra cá. Caraca. Véi, que isso, rapaziada. Que absurdo, mano. Véi, o que a Alexa tá arrumando, mano? Véi, por que a Alexa trouxe a gente aqui nessa igreja abandonada, mano? Olha isso, rapaziada. Uma igreja abandonadaça, véi. Mano. Você tem que dar pola interna lá. Nem dá pra pola interna lá, mano. Sabe o que eu tô pensando? Que bi... O que você tá pensando? Você lembra aquele vídeo que ela falou que vocês irão descobrir? Será que tem a ver? Será que isso tem a ver com o que ela tá falando? É, porque eu tô juntando as coisas, mano. A Alexa trouxe nós pra uma igreja abandonada numa outra cidade. Então, tipo, sentido zero. Será que tem a ver com isso? Ah, não é isso. Porque realmente aquele vídeo que a gente fez com ela, ela falou, ah, vocês irão descobrir. Sim. Faz todo sentido. Mano, ou ela tá fazendo isso de uma forma aleatória ou muito bem pensada. Muito bem pensada. Vou perguntar de novo, Alexa, escolha o número de 1 a 3. Pode ser o 1. 1. 1? Amor, eu acho que é aqui. Não, amor. Vem. Não, isso aqui é um batalhão. Um batalhão militar. Olha ali. Caraca. Cheio de militar ali dentro, amor. Não, não posso entrar aqui, não. Mas a Alexa jogou que era ali. Não, cancela a Alexa. Eu já entendi o jogo dela. Ela tá tentando levar a gente pra dentro do negócio militar lá pra dar ruim pra gente, entendeu? Pra gente entrar em lugar que não pode. Não, pode cancelar a Alexa. Cancela a Alexa. Você viu o que ela falou? Véi, a Alexa queria mandar a gente pro batalhão militar, rapaziada. Quartel general, véi. E tava cheio de gente lá. Tava cheio de militares. Não tem problema, militares. O negócio é que a gente não pode entrar lá assim. E eu ia acabar entrando por causa da Alexa. Ia entrar numa encrenca, viu? Eu ia entrar numa encrenca, gigantesca. Mano, ainda bem que eu não segui o que a Alexa falou agora. Imagina se eu tivesse virado, pô, pra ser rápido. Caraca, rapaziada. Eu vou ter que cancelar aqui essa virada da Alexa, de verdade. Mano, tô indo embora aqui agora até meio assustado. Porque é o seguinte, o que aconteceu? Pra quem não tá entendendo, nesse vídeo, a Alexa, ela vai falando pra onde a gente tem que virar. Só que, mano, é de uma forma aleatória. Pelo menos eu acho que a Alexa fala pra gente virar em lugares aleatórios. Só que, mano, dessa vez, ela falou pra gente virar à direita, sendo que a direita era um batalhão, um quartel general do batalhão militar, tá ligado? Não faz sentido, mano. A Alexa tava querendo levar a gente pra uma emboscada. Caraca, vai muito bizarro. Tava querendo levar a gente pra gente se dar mal ali dentro. Mano do céu, velho. Eu vou perguntar a ela um número de 1 a 10, porque tem 10 jogadores, certo? E aí, vamos supor que ela fala assim, eu escolho o número 3. Se a Alexa escolheu o número 3, eu vou fazer da seguinte forma. A primeira pessoa que eu ver andando pelo mapa, que eu avistar, que eu trombar com essa pessoa, eu não vou eliminar. A segunda pessoa que eu ver, eu não vou eliminar. Mas aí, a terceira pessoa que eu ver, eu vou eliminar, porque ela escolheu o número 3. Então, vai funcionar dessa forma. Vamos ver como é que vai sair aqui. Conforme eu for jogando, vocês vão entender melhor como tá funcionando. Imposto. Dessa vez, eu só repostou. Chegou a nossa hora, galera. Chegou a nossa hora, ó. Eu vou começar aqui, bem tranquilo, jogando pelo mapa, tranquilo. E vamos já perguntar a Alexa, ó. Alexa, escolha o número de 1 a 10. Vamos falar 9. Ih, ela falou 9, galera. Então, a nona pessoa que eu vi, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Um deles, inclusive, saiu, infelizmente. 5. 6. O zap eu já tinha visto. 7. 8. Eu já vi de novo, mas é a oitava pessoa que eu vi e a próxima pessoa já era. Próxima pessoa já era. Quer ver? É o zap. É o rosa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Alexa falou pra matar, mas ela me colocou numa enrascada, Alexa. Confia. É o rosa. Não! Foi eu? Desculpe. Não conheço essa. Você não conheceu porque eles me ejetaram. Ah, galera. Véi, eu nunca vi esse bairro na minha vida. Meu Deus. Tem uma igreja aqui, amor. Uma igreja? Ah, não, véi. A Alexa tá trazendo de novo, véi. Mas, pera. Essa não parece ser nenhuma igreja abandonada, não. Ela parece ser uma igreja bem normal, na verdade. É, tá até de boa. É, só vai virar a direita. Ah, amor, é uma rotatória. Ah. É uma rotatória. Então, calma. Eu vou ficar girando essa rotatória e vou perguntar à Alexa pra onde a gente vai, tá bom? Tá bom. Alexa, escolha o número de 1 a 2. 1. 1. Direita. 1 a direita? É direita. Tá, então nós temos que entrar aqui. Beleza. Pelo menos agora a gente já saiu de perto dessa igreja abandonada. Alexa, escolha o número de 1 a 2. 2. 2 a esquerda? Esquerda. Tá, então a gente tem que ver antes que é a esquerda. Beleza. Nossa senhora, véi. A Alexa tá fazendo a gente dar uma volta pela cidade, mano. Pelo menos agora diminuiu a chuva, mas já tá escurecendo. A gente tá simplesmente no cemitério. Quê? Sim. Não, Alexa, aqui é um cemitério? Estamos no cemitério. Aqui é simplesmente um cemitério, amor. Esse muro é um cemitério. Eu tô reconhecendo. Véi, eu não tô acreditando, véi. Não tô acreditando. A Alexa fez isso de propósito, amor. Não, eu tenho certeza. Olha aqui. Olha esse caminho, véi. Bizarro. Ó, sério mesmo? Eu não tô confortável, véi. Eu acho que se a gente continuar assim, a Alexa vai acabar levando a gente lá pra dentro. Lá pra dentro. Dentro do cemitério? O caminho que ela tá falando pra gente ir é pra gente cair lá dentro do cemitério, amor. Eu não vou entrar lá, não. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. E é aqui mesmo. Mostra aqui. Olha aqui. Na placa. Galera. Cemitério, viu? Gente, era um cemitério real ali dentro. Véi, eu não vou... A gente não vai entrar? Não. Não. Eu não vou mais perguntar a Alexa, não. Ela vai fazer a gente entrar lá no cemitério e eu não quero fazer isso, não. Você tem certeza disso? Foi ir embora. Pode desligar a Alexa aí. Não precisa mais ficar perguntando pra ela. Vambora pra casa, rapaziada. Olha aí. Mostra aí. Olha isso, galera. É um cemitério, véi. Será que aparece mais coisa? Fica aqui desse lado pra gente tentar mostrar. Olha aí, ó. Caraca. É um cemitério grandão, véi. É que vocês não tão vendo, mas tem umas pedras no chão. É. Caraca, amor. Bizarro. Deixa muito like se vocês quiserem que a gente siga o que a Alexa tá pedindo. Eu não quero. Não quero, mas se vocês quiserem eu continuo, fechou? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.